Fala meus amigos caçadores de carros, tudo bem? Vocês gostam de carros com qualidade? Pois é, eu só ofereço carros que tenham qualidade aqui pra vocês, né? É o caso desse Onix aqui Esse aqui é um Onix LTZ, motor 1.4, câmbio manual de uma única dona Ela comprou o carro, tem aí mais ou menos um ano Comprou o carro zero quilômetro, tirou lá na carreira Concessionária carreira da Vila Leopoldina Estão vendo aí, Onix LTZ Carro licenciado na cidade de Osasco, com placa final 6 Portanto aí, rodízio de quarta-feira Rodízio aqui em São Paulo de quarta-feira Então ela comprou o carro zero, fez todas as revisões em concessionária Ela rodou 23 mil quilômetros com este carro Ela é representante comercial de uma empresa farmacêutica Então até que ela roda bem, né? Rodou 23 mil em um ano com o carro E por que ela está vendendo? Ela está vendendo porque ela ganhou um carro da empresa A empresa que ela trabalha deu um carro para trabalhar Um Ford Ka 1.0 Ela até estava comentando que está com saudades do carrinho dela Que é 1.4, que anda mais Mas a empresa deu lá um carro, é óbvio que ela não vai ficar gastando dela Inclusive por isso que ela está vendendo o carro Não tem por que ela ficar com esse carro O carro está encostado, está parado lá na casa dela Carro parado, só dá despesa, né? Carro foi feito para andar Bom, ela é muito cuidadosa com o carro O único detalhe que tem aqui externo São esses dois risquinhos aqui, né? Uma leve ralada que teve aqui no para-choque Mas que por ser cinza, mal dá para ver Mais de longe aqui você não consegue ver essa ralada Todas as rodas estão lindas Ela falou que ela é boa de baliza e tal Então nada, nada, nenhuma pegadinha nas rodas Os pneus são originais Todos os pneus, né? Os quatro pneus são originais O freio foi trocado nesta última revisão Nem seis precisavam, né? 20 mil quilômetros é pouco para uma pastilha Mas trocaram, né? Nessa última revisão de 20 mil Trocaram as pastilhas de freio Então é isso O carro não tem mais nenhum detalhe As laterais estão bonitas Não tem pegadinha de porta Não tem raladinho Nada, nada, nada O que eu estou falando aqui para vocês A primeira pessoa que for vir ver este carro Vai ver que eu estou falando a verdade Deixa eu desligar aqui O farol para não ficar pitando Bom, vidro elétrico nas quatro portas Espelho retrovisor elétrico, né? Como eu disse, é a versão LTZ completinha, né? O banco, ele é parcialmente revestido com couro E aqui tecido, né? Não é couro, né? É um material sintético Visualmente dá para ver que não é um couro, né? Não é costura vermelha Isso aqui é original, tá? Isso aqui é original Mas eu diria para vocês Que para essa categoria de carro É um estofamento aí de bom gosto, né? Aqui na porta tem um tecido, né? Eu aprecio esse tipo de capricho nos carros Não gosto quando eu pego o carro Porque as laterais de porta são aqueles plásticos duros, né? Como era o Celta, por exemplo Bom, posição aqui de dirigir O volante tem regulagem de altura, tá? O banco também tem regulagem de altura Então, para quem for mais baixinho Para quem for mais alto Vai encontrar boa posição para dirigir O cinto também, né? O cinto de segurança também tem regulagem de altura Temos aqui espelho nos dois para-sóis Tá? Aqui tem os botões do OnStar Que é um sistema e um serviço da Chevrolet Mas é um serviço que é pago No primeiro ano Ela não pagou, ela teve de graça Aí precisou renovar Tinha que pagar uma mensalidade Ou anuidade, eu não sei Ela resolveu não seguir Mas se você quiser Você pode optar por continuar aí com o OnStar Basta pagar lá o serviço para a Chevrolet Deixa eu ligar aqui a iluminação Para vocês verem aqui o painel Que acende aqui as luzes do Os botões aqui do rádio, né? Sistema de som Para atender o celular Tá aqui a quilometragem que eu falei 23 mil quilômetros Tem computador de bordo Aqui na parte de cima Pneu? O que é esse pneu prog? Sei lá o que é isso aí Deixa eu ligar o carro Acho que aí dá para Ué O que é esse pneu prog aí? Eu não sei não Pneu prog Poxa, eu tinha mexido agora há pouco E deu para ver aqui o computador de bordo Tem o consumo Tem a autonomia Agora eu estou apertando aqui E está mostrando isso Ah, tá bom É aqui Eu estava apertando o botão errado Aqui que Que mexe no computador Olha lá 11,7 quilômetros por litro Tá? Agora Esse botão Aperta aqui Olha lá Pneu prog Olha Não sei o que é isso Tá? Não sei Agora foi uma surpresa para mim Bom Tem aqui o O sistema multimídia Original do carro Tá? Ele não tem câmera de ré Mas tem Sensor de estacionamento traseiro Câmbio manual aqui De seis marchas Olha que legal Embreagem muito macia Né? Embreagem de carro Embreagem de carro novo Vamos lá mostrar aqui O manual Chave reserva Tá aqui o manual Com As revisões Que foram feitas Que está Aqui Peraí Vamos lá Aqui o nome da primeira dona Da atual dona Aqui ó Bom Então aqui as revisões Revisão de entrega O carro que foi tirado Em dezembro de 16 Então ele tem Ele tem um ano e um mês de uso Revisão dos 10 mil E revisão dos 20 mil Revisão Porque troca de óleo Foi de 5 em 5 Troca com 5 Com 10 Com 15 E com 20 Tá com 23 Então daqui 2 mil quilômetros Se quiser manter a garantia de fábrica Precisa trocar O óleo lá na Chevrolet Tá bom? Então tá aqui ó Com muita qualidade Vamos mostrar o motor E o porta-malas Vou abrir aqui então O motor tá chovendo Vocês estão vendo que tá chovendo São Paulo A cidade da garoa Por isso que eu estou fazendo O vídeo aqui Dentro de um estacionamento Mostrei pouco a frente do carro Pra não ficar me molhando Tô aqui me molhando Aqui agora Molhando minhas costas Bom Motor 1.4 Conhecidíssimo aí De qualquer mecânico Motor com baixa manutenção Econômico Tem aí cerca de 100 cavalos Então anda muito bem esse carro Dá uma conta aí Que é um carro leve Esse aqui é motor Pra A mecânica simples dessa Que faz com que esse carro Seja líder de mercado Hoje a maioria das pessoas Buscam simplicidade Simplicidade E também Querem carros Que tenham liquidez Que é o caso do Onix Esse carro Ele vende Ele é campeão de vendas No mercado de zeros E também vende muito bem No mercado de usados Olha aqui o estofamento traseiro Tem aqui Cinto de segurança de 3 pontos E um coço de cabeça Pros passageiros das laterais Espaço razoável Espaço aí de Normal De um hatch pequeno E aqui o porta-malas Temos aqui o porta-malas O estepe original Que nunca Nunca Andou Opa Deixa eu ligar A luzinha aqui Opa Agora melhorou A luz da filmadora Não dá pra ver Não dá pra ver Que tem esse suporte Aqui em cima Mas ele é original Ele é daquele tipo Provisório Fininho E nunca rodou Não vou desmontar Todo esse negócio Para mostrar um pneu Original Um pneu que nunca Que nunca rodou E é isso aí Gostaram do Gostaram do Onix Do Onix Aqui da minha Da minha cliente Uma cliente Que cuidou muito bem Do carro Eu gostei bastante E por isso Que ele está aqui No meu canal Porque eu só Apresento carros Que tenham Qualidade Esse carro Ela é moradora De Osasco Mas pode mostrar O carro Aqui em São Paulo Onde eu estou Estou aqui Num estacionamento Próximo Do hospital Das clínicas Essa pessoa Conheceu O meu serviço No dia que eu estava Filmando o Etios E o Fit Nesse mesmo estacionamento Aquele Etios E o Fit Que eu estou vendendo Ela me conheceu Naquele dia Falou do Onix Dela Combinei De vir aqui Nesse dia Para conhecer o carro Estando tudo ok Eu colocava para vender E é o que está acontecendo Estou vendo um carro Que está acima Das minhas expectativas Eu adoro pegar carro Assim Carrinho Cheirosinho Muito bem cuidado Pela dona Como foi esse carro Aqui Tá bom Interessados Entrem em contato Comigo em Vendas Arroba Caçadordecarros.com.br Ou pelo telefone 11 979 76 6700 O primeiro Que for vir aqui Ver este carro Vai levar Então corre meu amigo Grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima